O exemplo, né? Isso aí é que você estava brincando do reserva, também estava enchendo aqui o saco do reserva. Na sua vida, velho, você tem sempre... Sabe qual é o segredo de um bom relacionamento, velho? É você sempre achar que tem alguém querendo a sua megera ou o seu megero, velho. Porque aí você tá sempre como? Pô, tu tá sempre na atividade, velho, né? Tratando bem, mimando, né? Levando pra jantar, saca? Agora, porque sempre tem, vai ter. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas se você ficar aí moscando, você vai ver, não é? Alô? Alô? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só, a minha foi de bônus. Minha foi de bônus. Boa, apagado aqui, né? Ah, é pra gente vir na câmera. A gente vir na câmera. A gente vir na câmera aí, ó. Já garante aí, ó. Já vamos aí terminar as testes agora. Caraca, velho, não sei mais quem eu confio. A gente vir nas câmeras. O BT veio com esse mesmo discurso teu aí, velho. E passou os dois. Eu tomei enxugado, cara, não precisa, velho. Boa, 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 boa. Ai, velho. Mas, ó, o BT, o BT se bombear, foi efeito colateral, velho. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41, você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo. Link aí na descrição e também no comentário fixado. E minha, você que representa o chat, o jovem aí, tá sabendo. O jovem ainda treina beijo no espelho, com a mão? Como é que é? É, pelo que eu saiba, não. Eu, é. Não? É eu que sou mais leigo, assim, eu não fiz isso. É? Aí, tal, ué. Quem treina quer jogar, minha. Você não tá treinando, pô. Não, não tô. O negócio de treinar, pô, você... Não, não tô lá, não. Mas foi mal, velho. É, pra profissional esse bagulho de treinar. Você treina, você vai... Você joga CS, você treina CS? Eu não treino, só eu jogo, entendeu? Eu jogo. Eu também não treino, velho. Você treina futebol na escola? Eu jogo, profissional que treina, não é? Eu jogo. Eu jogo, jogo mal, jogo, mas eu jogo. Aqui o round tá bem encaminhado, né? Impossível aí, praticamente. Três jogador da 9z no Bombe B. É, já não são mais três. Não são mais... É, nenhum dos três. Ninguém matou nada. Três jogador no Bombe. Aí, aí, cara. Ninguém matou nenhum. Ninguém matou nenhum. Aí, meu amigo. É. Quase, né? Tu tá com três caras. É, então. Pelo amor de Deus, cara. Aí. Caramba. Aí eu peço... Peço desculpas, né? É. Pô, velho. Tinha três caras no Bombe, pô. Opa. Aí, aí. Aqui eu tirei. Aqui eu já tirei. Eu vou tirar. Calma. Colei. Beleza, pô. Vamos. 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 Vamos, pô. Imagina como não tá no Bom Sky, que eu nem tenho instalado. Onde que a gente comemora agora, velho? Eu abro a janela e grito. Como é que a gente faz agora, BT? Normal. Hã? Caralho, será que os gringos vai tá olhando e falando, olha lá, os caras ganharam da Spirit. Nem postaram, tá ligado? Nem comemoraram. Normal. Será? Normal, normal. Normal. Normalizou. Eu tô gigante. Eu não tô correndo aqui, circulando. Não, ainda não, mas tô no processo aqui de... Eu tô chegando pra gente ficar gigante, velho, agora. Vou pegar meu item agora. Tô no processo de amadurecimento aqui da ideia de matar ele, velho. Ué, tem dois... Quem tá vindo aqui pela ola? Me ajuda aqui, ó. Tem dois, dois... Dois abalí. Pode não, pode não do meu time. Então, aqui estão as nossas organizações. Aqui estão os nossos jogadores, né? E aí tá lá, ó. Ó. Tem uma garrafa certa. Legal. Tem ó. Acertou. Aí, tirou. Essa aqui. Aqui. Troca pra lá. Sobe dois. Desce três. Volta sete. Ele já tá pensando. Errou. Acertou. Aí, ó. Verde. É ver... Não é. Não é, pô. Esse aqui é... Pô, esse aqui é rifler, pô. Esse aqui é lurker. Esse aqui é entre. Não, pô. Esse aqui é a W, pô. Aí, ó. É ver... Não, pô. É rifler. Vai jogar de lurker. Fazer solo bomb. Traz esse outro jogador. Já bota pra cá. Gira o outro pra lá. Agora acertou. Aí, deu certo. Dois certo. Como que tava errado? Tá ligado? Tá vendo? Você achou que essa organização tava errada. E ela não tava. Ela acertou dois agora. Bom dia, Luiz Inácio Gula da Silva. Peso Alvares Cabral. Osempique de Marceles. Rainha de Abetes III. Elisa Lanche. Pança de Neve e as sete refeições. Ana Costela. Bang. Pança. Celso Ravioli. E velho salgado. Estátua da obesidade. Oito a dois. Um segiro. Um segiro. Um vinho e uns mil quilos. Árabe. Que avô. Zeca Pagodinho. Bela Agordecida. Princesa Mortadela. Ariana Grande. Um peso. Chapeuzinho de queijo. Exterminador do X Tudo. La Caça de Pastel. Insulina Jolie. Mano Bromir. Jade Picanha. 50. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis que foi chegar chegando. Outra. Outra. Fura. 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 Boa. O outro. O outro agora. Tá voando. Isso. Isso é deadlock. Ok. Levantei. Foi. 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 Nice. Isso é deadlock. E não é outra coisa, Breche. Acorda pra vida. O inato. Sim, pô. O pobre de direita pode virar milionário. KKKKK. Vai lá comprar curso do Primo Rico e trabalhar 32 horas por dia. Tá aí, velho. Tá aí, na sequência ele manda perder o eco. Perdeiro, velho. Perdeiro. É uma loucura, velho. É uma loucura. O debate, ele vai rolando. Não, que o Gal não lê YouTube, pô. O Colt, flash é o fundo pra mim. É o rapa, né? Quer flash fundo? Aham. Vai, beijão, vou pagar. Segura, segura, segura. Baguei, baguei. Nossa, nem fui. Ué. Não, cara, e ele que eu achou? Não, não, bicho. Sério, mesmo, até tudo, bicho. Peguei. Pelo menos. Eu tenho que jogar com liminha todo dia, tomando flash tijolo, quando eu tenho oportunidade. É brincadeira, velho. É, se a gente juntar esse jogo dos anãos aí, hein? Se a gente juntar... Ó, já tamo em três. Junta mais quatro, vai dar sete. Mais um, oito. Aí dá pra fazer, velho. Sete anão e o gordo de neve, BT. Forte aí o Donk, né? Eu, eu, eu. Vai mandar um Tadala de 20 massacrar a Mejera hoje. O que é Tadala de 20, cara? Mano, eu vou banir, velho. Já falei, velho. Pô, tá, é sexta-feira, hein? É sexta-feira, velho.